Ai meu Deus, tem tanta coisa pra fazer ainda, meu gás acabou, tem tanta coisa pra fazer ainda Ai meu Deus, tem que fazer o fogo, tem tanta coisa pra fazer ainda Meu gás acabou, tô com fome, meu marido vai chegar e não vai ter nem comida coisada E tem que matar as galinhas ali pra pelar depois Ai, não tem que dar comida pra esse cachorro, meu Deus Depois eu lhe dou comida, viu, é porque tá sem gás, tem tanta coisa pra fazer ainda Ai meu Deus Vou partir essa verdurinha aqui pra botar na galinha enquanto meu marido não chega e a comida não fica pronta Eita que o sol tá quente, hein Mas tempo de campanha é assim mesmo Tem que andar no sol quente pra ganhar foto das pessoas Ei rapaz, eu lembro que naquela casa ali tem uma pessoa que voltava em mim Vamos lá Meu Deus, quem é que tá chamando a uma hora dessa? Deve ser bem alguém pedindo esmola ou então candidato vereador Ô comade, onde casa? Ô comade, onde casa? Diga o que que é que o senhor quer, o que que você tá querendo Eu posso ter dois dedinhos de brosa com a senhora? E o que você quer da minha casa a essa hora, vai dizendo logo Se eu prossegue, venha mais, pode chegar aqui pra perto Licença, minha comade, como que é que você... Ei, peraí, 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 você é aquele vereador que veio aqui faz quatro anos O que que você tá querendo aqui em casa? Posso saber? E aí comade, sou eu mesmo, vereador, o amigo do povo, do que você tá precisando? O que que eu tô querendo? Você apareceu aqui faz quatro anos atrás de volta E agora eu tô atrás de volta de novo Calma, comade Eu vim aqui só pra te ajudar Tome aqui logo o meu santinho Ó, e diga logo o que você tá precisando Tô precisando de muita coisa Ó, começar pelo meu bujão que secou Ó, então deixa eu entrar Me dê um cafezinho E vamos resolver tudo O que? Você quer beber café na minha casa? Não tem café aqui pra pessoa como você não Que demora quatro anos pra ver na minha casa Olha, tome isso aqui, ó Pra ajudar no bujão Cinquenta reais? Mesmo você passando quatro anos sem vir aqui Eu sempre digo por aí, você é uma boa pessoa Chegue cá, vamos tomar um cafezinho Então é isso, minha amiga Obrigado pelo, pelo cafezinho Obrigado pela atenção E não se esqueça Que no dia da emissão Você vai votar em mim Pode deixar O seu voto é garantido Você é o melhor vereador Ah, sou do povo Vai com Deus Por cinquenta reais Deixa ele pensando que ele vai ter meu voto Deixa ele aparecer outro Que eu como é mais cinquenta